Este policial que está deixando aqui o terceiro distrito deste momento, ele está indo exatamente ao lado de mais seis policiais. Eles vão à captura de um homem que fugiu aqui e fugiu também da irmã Guido em Teresina. O nome dele, Antônio Fredson Pereira Passos, um homem considerado de alta periculosidade. Só em fugir de dois presídios já mostra o perigo que este homem representa à sociedade. Mas, como eu disse inicialmente, a polícia vai ao encalço de Antônio Fredson, um homem realmente muito perigoso. Ele, preso por ser considerado um dos traficantes pesados, tanto no Maranhão quanto no estado do Piauí. Fredson, com várias passagens e duas fugas. Agora a polícia quer saber onde ele se encontra. Se você viu o Antônio Fredson Pereira Passos, ligue para o distrito, olha o número 3212, 5 mil é o número do telefone aqui do distrito da cidade de Timão. Pode ir, meu amigo. Então está aí o policial já se deslocando aqui para a captura de Antônio Fredson Pereira. A história de Antônio Fredson, fugitivo de dois estados. Na lente e na tela da poderosa TV Antena. Paz!